controlar as pessoas, então veja bem, eu estive na Angola, tem mais de 30 milhões de pessoas na Angola, não tem ajuda do governo, as pessoas trabalham por salário mínimo lá, um salário mínimo na Angola é R$ 500, que é R$ 250, um salário mínimo na Angola, que é R$ 50, um salário mínimo na Angola, a maioria das pessoas não tem celular, não tem, tem pastores que eu conheci que não tem celular como smartphone, eles têm celular antigo que liga e manda SMS, SMS. E aí eu fiquei pensando, a gente que trabalha nessa, que a gente está num, imagine, está num país subdesenvolvido, tecnologia, como que a África iria entrar dentro do sistema de controle totalitário? Aí olha a resposta, eles vão cadastrar os africanos para dar ajuda. de alguma forma, todos os africanos serão, começando pela África do Sul, beneficiados por uma renda básica e automaticamente eles serão controlados pelo governo. Vocês estão entendendo? Então, veja bem, como eles não têm smartphone, muitos deles, né? Existem duas realidades, por exemplo, na Angola, existe a realidade dos ricos que são muito ricos e os pobres são muito pobres. Irmãos, os bairros gigantes da Angola não têm água encanada, não têm água encanada. Agora, imagina, se não tem água encanada, você acha que tem esgoto? Não tem esgoto. Não tem esgoto. Então, veja bem, bairros gigantes, eu estou dizendo bairros aí que moram 30, 40 mil pessoas, não têm água encanada. Existem vários municípios na Angola que não têm luz elétrica, é gerador ligado por 4 horas por dia. Eles ligam o gerador, a cidade fica com luz por 4 horas e depois o gerador desliga. Então, veja bem, aí você pensa como eles irão controlar a África. O Haiti, por exemplo, o Haiti, a África, sem tecnologia, está aí, eles vão começar a gerar a renda básica universal para controlar o povo. Então, eu tenho certeza que eles vão se adequar. Então, olha só, a África do Sul pode ser o primeiro país a oferecer a renda básica universal. A renda básica universal tem amplo apoio da África do Sul e o governo do país prometeu torná-la uma realidade. A África sofre com uma grande desigualdade de renda, uma das piores do mundo. A taxa de desemprego, por sua vez, é superior a 30%. No entanto, o governo acredita em ter uma solução, uma renda básica universal. A ideia conta com amplo apoio político e o maior partido político do país, o Congresso Nacional Africano, afirmou recentemente que está comprometida em implementar uma renda básica universal dentro de dois anos. Antes vista como um sonho ideológico, a renda básica universal, pagamentos diretos e regulares da população sem qualquer condições, ganhou legitimidade, especialmente após o sucesso dos cheques e estímulos durante a PAN. Visionários das tecnologias que estão desenvolvendo inteligências artificiais cada vez mais avançadas, também sugeriram a implantação de uma renda básica universal para ajudar a mitigar a perda de empregos causado pela inteligência artificial. Vários outros países têm experimentado versões de uma renda universal. O Quênia, por exemplo, oferece pagamentos incondicionais a cerca de 20 mil pessoas em 200 diferentes cidades. Nos Estados Unidos, várias cidades e alguns estados estão experimentando, em pequena escala, rendas básicas garantidas, que oferecem pagamentos sem condições, mas apenas para grupos selecionados e pessoas necessitadas. Embora estudos tenham mostrado que esse programa americano são bem sucedidos, eles também enfrentam significativa oposição política. Mas a África do Sul não vai ter impedimento, porque todo mundo precisa. A maioria dos partidos políticos apoia a ideia, o ANC está comprometido em finalizar uma política abrangente sobre a concessão de apoio de renda básica dentro de dois anos da nova administração, garantindo ampla consulta e ação acelerada, disse o partido governista em um comunicado. Essa declaração foi feita uma semana antes das eleições gerais acirradas em 29 de maio, nas quais a ANC perdeu a maioria no parlamento, agora o partido trabalha para formar um governo de unidade e o compromisso com a implementação de uma renda básica universal quase, certamente, será abordada nas negociações. Segundo o partido, um estudo da Universidade de Joanesburgo mostrou que a maioria dos cidadãos sul-africanos apoia totalmente a introdução de uma concessão de apoio de renda básica. O partido disse estar explorando opções de novas medidas fiscais e um novo exposto de seguridade social para financiar o programa. O partido também afirma que seu objetivo para o programa não é substituir os programas de seguridade social existentes, mas complementá-los. Se seguir adiante, o plano do partido fará a África do Sul primeiro país a fornecer uma renda básica universal. Só que daí, olha só, projetos pelo mundo. Diversos países ao redor do mundo têm experimentado com projetos de renda básica universal, proporcionando uma visão prática dos potenciais benefícios e desafios da política. Esses iniciativas variam em escopo e metodologia, mas compartilhem o objetivo comum de fornecer suporte financeiro incondicional aos cidadãos, desde projetos pilotos em pequenas comunidades até programas nacionais. Essas experiências oferecem lições valiosas. A renda básica universal pode impactar a economia, a saúde e o bem-estar. Então está aí, irmãos. Irmãos, eu estava pensando isso lá na África, como eles irão controlar os africanos sem smartphone, sem saneamento básico, sem tecnologia de ponto. E agora está aí, eles irão controlar os africanos com uma renda básica universal. Irmãos, não se assustem se eles não derem celular junto com a renda básica. Para as pessoas receberem a renda, elas terão que ter e-mail e telefone. Pastor, mas como é que vai conseguir milhões de smartphones? A China deve ter milhões de smartphones guardados já, prontos para isso. É só Deus. Irmãos, eu estou ficando muito ruim da minha garganta. Só Jesus. Glória a Jesus. Então, está aí, cada dia que passa, eles vão pegar a África como um teste de como vai funcionar essa renda e eles vão esticar isso para o mundo todo diante da crise que eles já estão criando. Nós estamos com dois vírus, irmãos. Nós estamos com o vírus na África. Você vê, na própria África, eles autorizaram o uso de máscara porque está tendo um vírus que está fazendo o olho sangrar. E eles estão aí batendo já na gripe aviária que já matou seres humanos. O país da África autoriza o uso de máscara após vírus mortal que sangra os olhos. A febre hemorrágica da Crimeia Congo, que faz com que os pacientes de sangue pelos olhos fossem detectados no ano passado. Em Carrapatos, no departamento de Pirineus, orientais ao nordeste da França, perto da fronteira espanhola. Duas das vítimas, um açougueiro chamado Irmão e uma mulher chamada de Junte, morreram do vírus no Hospital Geral, o Departamento de Pecuária e Desenvolvimento de Laticínios, declarou que o estado de emergência, em outros distritos, iniciou a fumigação e desinfecção de casa em casa. está tendo uns bichinhos que estão gerando umas enfermidades e nós estamos aí, não é? A H5N2, ela já foi confirmada e essa tem potencial de uma nova, uma nova PAN. foi uma mexicana, a MS confirmou a primeira morte pela enfermidade da gripe aviária. Mexicana de 59 anos morreu. E para nós termos uma crise, para esse potencial da renda básica universal, irmãos, basta Taiwan tomar, a China tomar Taiwan, a Rússia lançar mísseis poderosas contra a Ucrânia, Israel contra atacar o Irã e o Líbano, os outros continuaram destruindo navios no Mar Vermelho, nós estamos diante de uma crise planetária que vai forçar os governos a gerar essa renda básica universal. É uma realidade que o Emmanuel Macron, que nós já já vamos falar dele, o Chiquinho, o partido do Nain, aqui quem apoia e tem a bandeira é o Suplicy, que é vereador de São Paulo. Nós temos várias pessoas eugenistas desse governo mundial que são totalmente a favor da renda básica universal. O próprio Elon Musk, ele fala, o Elon Musk, ele fala que no futuro próximo os empregos serão tomados pelas máquinas e nós não teremos mercado de trabalho para a população, então será necessária a renda básica universal. Então, vê que tudo isso é um controle. Por quê? Porque você não vai precisar trabalhar e você vai ter ajuda para sobreviver. Mas, para essa ajuda chegar a você, você vai ter que ser totalmente submisso ao governo do anticristo. Será que ninguém enxerga isso, irmãos? Sim. Será que ninguém enxerga que é o império do anticristo que vai dominar todo mundo? Agora, imagine, você não vai precisar trabalhar, você vai receber salário em casa para uma renda que lhe dê para você sobreviver, comprar comida, pagar água, luz. Imagine, as pessoas vão ganhar dinheiro para ficar em casa assistindo. jogando e controlada pelo governo. Então, é o império do anticristo que está se levantando diante dos nossos olhos. Diante dos nossos olhos. Diante. só não enxerga isso quem está no sono. quem está no sono da indolência. Quem está no sono da indolência. e aí, irmãos, eu estou, eu particularmente, né? E aí, eu estou, eu estou, eu estou. Obrigado.